27º Grito dos Excluídos e Excluídas em Itabira, Minas Gerais Hoje é 7 de setembro de 2021 Registrando aqui Frei Gil Vander Aqui no bairro Bela Vista Lá a bomba, barragem da Mineraldura Vale Armada aqui na cabeça do povo Que pode se romper a qualquer momento Acredita bem, nosso direito, bem Nosso direito, bem Se não é nosso direito, o Brasil vem, vem, vem Ora Bolsonaro! Rua das Flores, bairro Nova Vista Aqui em Itabira, Minas Gerais Rota de fuga aqui em toda a região Hoje 27º Grito dos Excluídos Nós estamos aqui na cidade de Itabira Estamos exatamente no bairro Bela Vista Aos pés da barragem do Pontal Cerca de mil famílias residem aqui embaixo E essa barragem é mais uma Que caso haja rompimento, são mais mil famílias aí Crucificadas por mais um crime ambiental da base Barragem da Mineraldura Vale Isso, barragem da Mineraldura Vale Estou vendo essas plaquinhas, rota de fuga em toda a região aqui Toda a região, Itabira inteira Se andando na cidade de Itabira inteira tem rota de fuga Porque não é só essa barragem Na cidade de Itabira existem três a quatro barragens de rejeito na Vale Com risco de rompimento Com risco de rompimento E essa é a principal Onde está sendo também já trabalhado A saída dos exploradores aqui para a futura ampliação Essa barragem que é a barragem que está passando por três comissionamentos A rota de fuga Para o Jornal A Verdade Fred Gilvander aqui Estamos em Itabira, Minas Gerais Acompanhando o vigésimo sétimo grito dos excluídos E excluídas aqui Estou aqui com o padre Chiquinho Padre Chiquinho Para o Jornal A Verdade Para o povo do Brasil e do mundo O que é que é preciso dizer Sobre esse grito dos excluídos aqui em Itabira Bom dia a todos, bom dia a todas Esse é o grito a linda de Osses Itabira Da Anel Fabriciano Esse grito acontece aqui na cidade de Itabira Por causa dos impactos negativos Impactos necrófilos Da mineradora Vale aqui na cidade de Itabira Itabira tem mais dezessete barragens E tem a sua instabilidade comprovada Todos nós que moramos aqui em Itabira Somos atingidos e atingidas pela mineração E nós estamos enfrentando a expansão da mineração Aqui em Itabira A mineradora pretende remover Mais de trezentas famílias Mais de mil pessoas Para descaracterizar a barragem de Pontal Não é simplesmente uma descaracterização A mineradora era que a extrair o minério Que lá foi depositado juntamente com o rejeito E para isso ela encontrou uma tecnologia japonesa Um muro de contenção Para extrair o minério dessa barragem E depois remover essas pessoas E nós sabemos que essa mineradora tem feito Em todos os territórios do Brasil Ela não indeniza Ela não pratica o direito Ela lesa os proprietários Os moradores e mineradores Então visse as coisas aqui em Itabira Em defesa desses moradores Moradores e famílias Estão correndo um sério risco de remoção Estamos lutando para que a lei Mar de Minas A lei dos atingidos e atingidas Seja colocada em prática aqui Na cidade de Itabira Estamos lutando também Por uma assessoria técnica independente Para assessorar esses moradores É um grito em defesa dos direitos Em defesa da vida Da dignidade humana Um abraço a todos A todas E um beijo no seu coração Valeu, Pati Chiquinho Valeu, Fred Vander Da terra do poeta Carlos Drummond de Andrade Que já dizia na poesia Como dói, como dói Vê a riqueza do povo minério Sendo levado pelo trem da morte Estamos aqui transmitindo direto No 27º Grito dos Excluídos Em Itabira, Minas Gerais Como dizia Carlos Drummond de Andrade Itabira Apenas uma fotografia na parede Obrigado, Pati Chiquinho Chegamos à luta, meu irmão Povo de Deus Um abraço Nós temos que pedir a união De toda a comunidade Do Melavista e do Nova Vista Uma comunidade unida Uma comunidade representativa Para podermos lutar Contra esse monstro Que é a Golias Nós somos o Davi Mas nós temos um Deus Um Deus, o Deus de Davi E com este Deus Nós podemos lutar Nós temos certeza Que a fé Nós queremos é diálogo Nós queremos é paz Nós queremos é união De todos Independente de qualquer partido político Nós lutamos é pela vida Nós lutamos é por uma vida digna Nós lutamos é por uma moradia Limpa Longe da poeira Do esgoto Vocês viram o esgoto? Nós passamos perto Imagina esses moradores Na hora do almoço Sentirem esse cheiro do esgoto E ele não acaba ali Ele acaba lá Aqui também todos esses moradores Estão sentindo esse mesmo esgoto A Vale fez mais um anteamento ali Disse que é reforço do DIC Será que é reforço do DIC? Ou está entancando o esgoto? Para onde está indo esse esgoto? Todo parado ali E até quando? E até quando nós vamos cruzar os braços E aceitar isso, gente? A comunidade do Nova Vista Precisa estar unida Todos os moradores Nós não estamos aqui Por causa de religião só E nem por causa de partido político Nós estamos aqui defendendo a vida Defendendo uma vida digna Defendendo uma moradia Confortável Para todos Estamos aqui defendendo trabalho 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 digno O que nós queremos É o bem de todos É a felicidade de todo mundo É que a gente viva em paz Com o diálogo A gente pede a Vale em diálogo Mas a Vale não dialoga com a gente Ela só faz roda de conversa E nessa roda de conversa Ela fala só aquilo que tem interesse a ela Alguém acredita que ainda não foi feito um estudo profundo De onde vai passar esse muro? É lógico que não Essa Vale Ela sabe onde vai passar E isso está incomodando ela E precisa de incomodar mais Nós precisamos de estar unidos E pedimos a união de todo itabirano De toda a diocese de Itabira Coronel Patriciano Só vamos conseguir vencer essa luta Que tivermos união de todo o povo itabirano De toda a diocese Do bairro Nova Vista Todo E do Bela Vista Oi computador Você é muito importante E tem muito valor Oi computador Você substituiu Meu irmão trabalhador Você consegue guardar tudo na memória A qualquer hora nos atende em segundos Quem tem você conectado à internet Se comunica com o país e com o mundo